Vai, rec, rec, rec Aí, ó Eita, chacoalho, hein? Aí, sim, galinha Deixa eu sair pra não pegar a linha de vocês aí, peraí A gente vai voltar lá E aí, ó Não, pequeno demais Show, show, hein, ó Vai soltar ele? Peraí, peraí, vai Olha lá Olha lá, garoto É, valeu